O que o cliente precisa fazer? O que ele tem que fazer que o nosso produto, o nosso serviço, a nossa atividade possa servir de uma solução para com ele? Primeiro a gente tem que saber a necessidade desse alguém. Ele se colocou, ele está se prontificando a fazer algo. Então é aí que a gente entra listando como vamos fazer, como vamos ajudar ele a executar essas tarefas.